Fala galerinha que curte Marvel Torneio de Campeões, Arati28 aqui, beleza? Eu vou trazer o vídeo de habilidade de campeões pra vocês hoje e o vídeo será do Doutor Vudu, beleza? Esse vídeo tá sendo bastante pedido há bastante tempo e eu como não tive muito tempo pra fazer, eu fiquei devendo aí a galera esse vídeo. Mas hoje vamos fazer o vídeo dele, lembrando que eu tenho ele 4 estrelas, não está duplicado. E tenho ele 3 estrelas, duplicado e está full. Então, por não estar duplicado, não dá pra me explicar legal a habilidade. Essa ficha dele aqui, tá meio que... Eu não consigo acessar as informações a mais, tem umas informações a mais aqui, beleza? Eu vi na conta de um cliente que eu fiz um evento aí, ele tinha, ele R5 duplicado. Porém, vamos de 3 estrelas mesmo. Cadê ele aqui? Cadê? Cadê? Tá aqui, vamos lá. Formações. Ele está nível 8, porque eu pego essas pedras, habilidade característica, eu não fico colocando em campeões aleatórios. Eu vou sempre colocando naquele que já está bem mais próximo do nível 99, até ele atingir o nível 99. E com isso, quando eu duplicar, pegar aquele cristalzinho lá de duplicação nível máximo, tá? As habilidades dele é envenenamento espiritual, queima de poder e roubo de poder. Envenenamento espiritual é uma parada bem louca. Isso aí é só no lado da bruxaria que deve ter essa parada aí. É bem insano, né? Uma alma envenenada. Assim como o motoqueiro fantasma também sofreu envenenamento. É bem insano, né? Só saindo da parte física mesmo, indo para o lado espiritual. Mas vamos lá. Irmão Daniel passivo. O irmão Daniel possui o Dr. Voodoo, ou seu oponente, movendo-se entre eles de acordo com o medidor de combo do Dr. Voodoo. Quando ele usar um ataque especial, combo par, o Dr. Voodoo é possuído ganhando 72,63% de aumento de precisão de habilidade. Caraca, isso é muito top. E eu nem sabia disso. Ou seja, no meu não estava mostrando essa parada lá, no 4 estrela. E 100% de aumento de duração de bônus. Com combo ímpar, o oponente é possuído perdendo 50% de precisão de habilidade e ganhando 72,63% de duração de efeito negativo. Caraca, isso é muito louco. Isso aqui não estava lá, não dava para ver isso no 4 estrelas. Isso é muito top. Vamos lá. Bloqueando. Ganha 1.850 de resistência de energia. Enquanto estiver bloqueando. Isso aqui funciona bem contra a magia, contra o Hulk vermelho no caso e contra qualquer campeão que causa algum tipo de efeito negativo que seja dano de energia. Só que para isso aqui ocorrer, você tem que já estar bloqueando quando o efeito do oponente lá ativar. No caso da magia, para essa resistência à energia funcionar, você já tem que estar bloqueando quando ela ativar o limbo. Aí vai ter essa resistência. Se você estiver batendo nela e ela ativar o limbo, e mesmo você defender depois disso, não vai adiantar nada não. No início da luta, 100% de chance de regenerar, 694,8 de saúde em 10 segundos. Todos os ataques têm uma chance de 10% de colocarem um loa em seu oponente, que dura até ser removido por outro efeito. Um loa é um bônus sem efeito. É aquele efeito, aquele bônus amarelinho lá, que vai aparecendo do lado do oponente. E ele pode colocar vários daquele ali. Eu nunca observei a quantidade, mas um dia desse eu vi em uma conta de um cliente que foi mais de 6, quase 8 daquele ali. Dá para colocar dependendo do nível de duplicação do Dr. Vundu, beleza? Ataque especial 1, 50% de chance de envenenar cada um dos bônus do oponente, anulando-vos e aplicando envenenamento que causa 1.145 de dano direto por 20 segundos. Isso aqui envenenar mais do que um abominável, meu irmão. Ataque especial 2, 50% de chance de converter até 3 loa em um bônus para si mesmo ou um efeito negativo no oponente, baseado também no medidor de combo atual. Combo par, todos os ataques do Dr. Vundu ganha uma chance de 50% de queima, ou melhor, de queimar 2,5% do poder do oponente. Convertendo 525% do poder queimado em dano de energia com duração de 15 segundos. Combo ímpar, o alvo perde 35% do seu poder em 10 segundos. Ataque especial 3, 100% de chance de aplicar um dreno de poder no alvo, roubando 45% do poder em 20 segundos. Quando o dreno de poder termina, por qualquer motivo, o Dr. Vundu ganha um bônus de ganho de poder equivalente. E isso é, não precisa nem falar, extremamente top. Eu vou fazer um teste agora com ele aqui, mas é lógico que eu vou pegar um campeão. Vou pegar o campeão 5 estrelas e lógico que eu vou pegar aqui esse Karnak. Eu já estava fazendo um teste mais cedo aí com o Dr. Vundu contra vários campeões aqui, para estar verificando aí a habilidade característica dele ativando em alguns oponentes. E só que contra a magia, por eu estar utilizando suicidas, não deu muito certo não. Eu verifiquei essa diferença aí, quando você está defendendo, caso ela ativa o limbo, a resistência vai funcionar muito bem. Quando não é assim, quando ela te pega, no caso você está atacando ela, e ela ativa lá no caso o limbo, aí o dano ocorre, mesmo que você feche a sua defesa, não vai funcionar muito bem. Vocês podem ver ali, ó, que ele já aplicou aí, ó, 3 Loa ali no Karnak. Vamos envenenar o Karnak, vamos ver o que vai dar. Opa, ele converteu os 3 Loa ali em envenenamento. Vocês podem ver que o envenenamento razoavelmente é até alto para um 3 estrelas, é lógico, para um campeão 3 estrelas. E, ó, ele continua aplicando o Loa lá, mesmo que você, mesmo que ele, ele já converteu 3 Loa ali em envenenamento, e ele continua ali. Opa! Seu Karnak, ó, zato! Vamos ver aqui se a gente aplica mais um Loa lá, não deu tempo. Ele vai morrer antes disso. Enfim. Opa! Adenou o poder. E aplicou lá uma redução lá de poder, tá vendo? De ganho de poder. Sai, ó, zato! Aplicou lá um aparadinho, outro efeito lá que eu não sei o que é aquilo, tá? Mas, enfim, gostei pra caramba desse herói. Eu pretendo duplicar o meu na arena como base. E, ó, lógico, se você quiser pegar esse aí também na arena, só dá aquele grito aí. Meu WhatsApp tá aí embaixo aí mesmo do... do vídeo. É só você dar aquele grito. Arati, esse campeão aí, quero ele aí, não tem tempo. Vamos combinar? Bora! Lembrando também que a arena do motoqueiro fantasma será na quinta-feira, tá? Se você, de repente, não tem ele, tá sem tempo aí pra eu pegar. Meu contato também está aí. É só dar aquele grito. Arati, ó, não tô conseguindo tempo aí pra eu pegar esse campeão. Tem como você... Tem como a gente combinar? Você pegar pra mim? Tem, sim. Tranquilo. Essas travadas que tá dando aqui, infelizmente, não é a minha internet, tá? É o aparelho, ó. É o iPad mesmo. Tá dando essas loucuras. Eu já fiz de tudo pra ver se resolvia. Mas o guerreiro aqui não tá aguentando o tranco. O Arati 28 tá muito viciado nesse jogo. Mais de 18 horas por dia. Infelizmente, meu iPad não tá aguentando o tranco. Eu vou soltar o E3 aqui, ó. 5 low, ele ativou lá. Não, será que vai dar pra detonar ele com isso? Não, não derrubou o Karnak. Mas também aplicou o quê? Ele aplicou ali um... Um efeito ali, ó, bacana de redução de poder, ó. Gostei. Esse herói é louco. Os olhos parecem da tempestade. Mas, rapaz, que loucura. Muito top esse cara pra ir pra uns eventos aí. Uns eventos... Eu nem vou tentar... Aqui, vamos lá. Vamos pegar esse punho aqui. O punho. Dá pra gente... Meter as caras com três estrelas mesmo. Só não pode levar dois bicudos na cara aqui, meu irmão, porque... Opa, desculpem. Se levar dois bicudão desse punho aqui... Já era... Desse Daniel, o irmão... Melhor, o Vudu e o Daniel vai parar tudo na casa do caixa-prego. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aplicar mais um gol aí, doidão. Bom, eu queria... Opa! Nossa senhora. Falei, ó. Nessa hora, o Daniel vazou. Já deixou o Vudu se lascar com esse estrelas na cara aí, ó. Bom, agora... Por eu ter perdido aqui um pouco de life, eu não posso... Usar o E2 mais. Beleza? Vou ter que... Usar só o E3. Vou aplicar alguns Lua... Vou comer aqui. Vamos ver o que que... Sete. Vocês viram lá que... Até agora já foram sete. Ai, que isso. Mascou. É. Desculpa. Todo mundo inventa alguma desculpa. Ah, o telefone travou. Ah, o telefone... Ah, a internet bugou. Mas, infelizmente, esse jogo... Isso aqui é fração de segundos. Eu tenho o tempo de quase todos os campeões. Eu sei o tempo de... De ataque e de contra-ataque. Só que fazer vídeos da forma que estou fazendo aqui pra vocês. Estou espelhando o iPad. E narrando ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, esse lag que vocês estão vendo aí não é do PC. É aqui no iPad que está rolando mesmo. Não é a net também. Eu já verifiquei aqui. Não está rolando perda de ping aqui. Está tudo normal. Infelizmente, eu já tentei limpar o iPad. Não deu certo aqui. Vamos lá. Envenenando esse doido. Ah, não. Não deu certo. Opa, deu um bloqueio ali. De poder. Não é bloqueio. É uma redução. Vamos lá. Vem, garoto. Esse duelo aqui é um revanche loucão. Cai pra dentro. Ah, não. Não. Aí quebrou. Aí baixou a guarda. Ah, minha garota. O chato de, não é Dr. Vudu, mas qualquer campeão é que quando você dá um especial que o oponente esquiva aquele especial ou defende, já era, meu irmão. Vamos só no contra-ataque aqui. Se o punho soltar o especial, soltou e foi pro saco, louco. Bom, é o seguinte. Eu não vou estender mais o vídeo, não. Porque não vou querer disputar, fazer vários duelos aqui. Porque o resultado vai ser sempre. Você perder um duelo, ainda mais com três estrelas. No meu caso, eu tô utilizando suicidas. Aqui é muito fácil de perder uma luta. Ou seja, quando você utiliza suicidas, o seu campeão fica mais vulnerável. Os ataques causam bem mais dano. Beleza? Ou seja, que o seu campeão já tá perdendo, já tá fraco, com a resistência bem fraca e a armadura reduzida, por ele estar sofrendo o efeito negativo. Quando você recebe um dano crítico, o dano é bem maior, tá? Então, por conta disso, nem adianta vencer um campeão aqui como um punho, então. Não é uma proeza, é lógico. Dá pra vencer normal. Só que meu aparelho aqui começou, desde anteontem, ele começou a apresentar algumas falhas. Esquenta muito a bateria dele. Pra vocês não acharem que é zoação minha, ó. Ali é 20%, tá? E eu carreguei ele, agora é 1h21 e eu carreguei ele 11 horas, tá? Eu tirei ele do carregador, tava 100% às 11 horas da noite. Ou seja, às 23 horas da noite. E agora é exatamente 1h21. Pra você ter ideia. O aparelho tá apresentando problemas. E eu tô fazendo esse vídeo aí pra vocês de coração mesmo. Tentei fazer milagre aí, mas deu certo. E no final das contas, o intuito do vídeo era trazer pra vocês a informação sobre o campeão. Detalhes sobre esse campeão, de como vai funcionar bem as habilidades dele. Eu vou tá trazendo pra vocês um pouco mais à frente. Eu vou tá trazendo vídeo dando dica de como aparar, dando dica de como esquivar no tempo certinho. E aí, eu vou tá usando esses campeões que tem umas habilidades bem mais interessantes pra poder tá explicando aí, dando essa dica. E eu vou tá falando um pouco mais da habilidade do campeão, tá? Mas, uma informação que eu vou passar pra vocês. Olha, estou recrutando, beleza? Preciso de 27 players que realmente queiram crescer, evoluir, que joguem também. Não é aqueles players que jogam 1h por dia, não. Não dá. Infelizmente, aqui, a aliança é pra quem joga pelo menos 4 ou 5 horas por dia. Não, mentira. Aí também é demais, né? Ou seja, se você joga pelo menos 3 horas por dia no jogo, já tem condições de você entrar aqui. Prestígio de preferência, se você tiver um perfil full melhor. Lembrando que a quarta temporada da Ake, no caso, vai iniciar essa semana. Já tem boss novos, já não vai ser mais o Kang, beleza? Eu vou tá fazendo também um vídeo aí, detonando alguns campeões que vai estar como boss. Mas, lembrando pra vocês também, que detonando um Dormammu, por exemplo, no perfil de um recrutador, isso é fichinha. Isso é simples. Você derruba até com Lorde 3 estrelas full. Porém, tem um detalhe. Quando a Kaban colocar ele lá na Ake, vai ser bem diferente. Ela vai colocar uns nó pra quebrar tua perna, pra furar teus olhos. É o que ela colocar pra te fazer você gastar lá, vai ser, vai ser, cara... Isso é certo, tá? Então, mesmo que eu fizer um vídeo aí, dando umas dicas, ó, campeão tal vai funcionar bem aí contra o Dormammu, mas não é bem, desculpa, contra o Dormammu, mas não vai ser bem por aí, tá? Vai ter uns nó escrotos lá, que com certeza vai ter bloqueio de cura, vai ter outros nó lá, que vai sempre causar um desgosto quando você jogar contra ele lá na Ake, beleza? Mas, enfim, galera, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, dá aquele likezinho aí pra ajudar o canal, tá? Compartilha esse vídeo aí também pra ajudar o canal. Eu queria trazer um material bem mais interessante pra vocês, mas meu aparelho começou a apresentar essas falhas aí. Mas mesmo assim, eu não deixei vocês na mão, trouxe o vídeo aí pra vocês, beleza? Então, tamo junto e lembra, a arena do motoqueiro fantasma será quinta-feira. Se você não tiver tempo de pegar aí o motoqueiro fantasma, meu número tá aí embaixo desse vídeo aí. É só dar um grito aí que a gente combina. Valeu? Tchau, tchau!